Fala galera, cê tá querendo ficar por dentro do mundo de jogos? Se liga nessa! Gameplay de Touch Lite Infinity do Comandante Moto! Fica aí, fica aí! Deixar o momento de 10 likes, 10 likezinho, cês não imaginam o quanto vão me ajudar Só com a pena desses 10 likes, sério! Valeu pela força galera, cês são fora! E já pra fortalecer o canal, caso você goste desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal Sempre estou trazendo tudo o que envolve no mundo de games Cuidado de coração galera! Bora pro vídeo! Galera, deixa eu colocar meu nome aqui rapidão Beleza! Então pessoal, aqui no canal eu tenho o vídeo das outras classes A jogabilidade, se vocês quiserem ver É, podem ficar à vontade, vou estar deixando aqui no card, aqui em cima Acredito que vai ajudar bastante a vocês escolherem um char assim que sair o jogo Esse aqui é o último personagem que tem Na franquia Por enquanto, né? Acredito que venha mais personagem Deixar o jogo 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 Bom galera, vamos lá Bora andar aqui Bora andar aqui Aqui Ele invoca as maquininhas Pelo que eu vi, ele só invoca dois de início Ó, já abriu um aqui Deixa eu ver aqui É, nós habilidade aqui Vamos ativar ela aqui Aparentemente a jogabilidade dele é essa É, não dá pra vocês sair batendo Tem que esperar os bichinhos mesmo bater Dá pra você invocar eles dentro dessa região aí Onde tem o arco ali, né Então dá pra você invocar em qualquer lugar Dentro daquele arco Aparentemente de início os bichinhos não duram muito tempo Mas vocês viram que tem uma skill ali Que você já pode colocar pra eles durarem um pouco mais Eu percebo que o Char ele não é tão forte Os bichinhos sofrem um pouco pra matar Agora sim, agora ativou o buff Ele fica um pouquinho mais forte agora Ó, já dá pra invocar três bichinhos E os bichinhos já tiram já Três tiros cada um Então já é uma vantagem um pouco melhor, né Eu vou diminuir aqui o gráfico Pra ver se para essas travadas aí Mas eu acredito que seja do jogo Tá em beta ainda Eles não tenham resolvido esse problema Tirei ele do outro Vamos ver agora se ele para de travar Aí ativou mais um buff Bom, continua travando do mesmo jeito Agora ele já invoca cinco bichinhos Agora ele fica bravo pra caramba Eu vou colocar no outro que ele volta Porque ele continua travando Chegamos no primeiro boss galera Então o máximo aqui que ele invoca agora são cinco Então tem que sempre ficar esperto ali ó No cantinho Ele sempre vai estar mostrando ali quantos bichinhos estão Como os bichinhos morrem muito rápido Ele sempre vai estar caindo ali a quantidade Daí você mantém cinco ali Você vai fazendo a limpa na galera Bom, já foi o primeiro round Ah não, já foi tudo Já foi rápido até Mas se vocês verem a outra jogabilidade dos meus Os outros personagens Mata muito mais rápido Bom, dá uma olhada lá galera E tirem só as próprias conclusões Mas eu acredito que talvez mais pra frente Ou moto aqui Seja Bruto, né Mais pra frente É isso galera Essa foi O início da gameplay Do Do comandante É Aqui não dá pra colocar nada ó Mas dá pra você mudar E tem a skill ali ó Velocidade de ascensão Aumenta a velocidade de ataque Não é tempo não Do bichinho Então se você preferir Que eles atinem mais rápido É só colocar aquela skill ali Também tem uns pacotes aqui Mas como tá em beta Eu não vi Não vi nada de bom Eu não vi A possibilidade de comprar Também eu queria pegar esse daqui Aqui ó Que é só com moeda de herói Eu quero testar ele Que falta apenas ele Que é uma skin diferente Ela ajuda Ela muda totalmente as skills Vou tentar comprar um pacote aqui ó Ele dá esse problema aí ó Diz que não existe Aqui também ó Aqui também ó Cartão mensal Vamos comprar pra ver Também não dá Eu acho que pra ele estar em beta Ele tá travado É isso galera É isso que eu queria mostrar pra vocês Fé em Deus Fé em Deus Porque ele move montanhas Se seu dia foi ruim Agradeço porque dias melhores virão Obrigado pessoal pra quem chegou até aqui Estarei deixando um vídeo relacionado ao Art World Fique à vontade pra ver E comenta aí o que vocês acharam dessa gameplay Obrigado de coração galera Falou Falou Tchau 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 Tchau